Então vamos começar mais um vídeo de Sanky's Awakening com o santuário de sinal fraco, é isso mesmo! Vamos conferir o que tem de eventos hoje nessa atualização, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NaInk e bora lá! É então, eu não sei qual que é esse banner porque é a segunda vez que eu abro o jogo e o banner tá desta vibe aí, então não sei o que é isso daqui. Mas vamos pro próximo, que esse daqui eu... tem uma mensagem que postaram lá no face deles... E... não é até um pouquinho confuso aqui, mas parece que vai ter uma partida de exibição de grandes estrelas Kardia. Não sei como é que vai ser isso aqui, mas bora lá! Assista a transmissão para ganhar telefone para jogos e fones de ouvido sem fio. Aqui eles estão falando horário, né? Que vai ter uma transmissão ao vivo. Nessa transmissão ao vivo, quem vê aí a transmissão do Kardia poderá ganhar esse telefone, vai saber que telefone é esse. E deve ser algum tipo de sorteio, para quem participa de lives da Sunset, eles vão deve sortear alguma coisa lá. Não sei como é que funciona, porque eu nunca participei de lives deles, que normalmente é fim de semana, fim de semana eu não faço lives, essas coisas, eu não vejo lives e aí não sei como é que funciona. Mas é isso, se alguém ficar interessado em conferir como vai ser esse showcase do Kardia e ainda concorrer a telefones, no plural, fica ligado. Vai sair aí no sábado, eles devem dar mais notícias lá no face também, tem uma postagem no face também com esse banner, tá? Então é isso, tá? Aqui ó, servidor E, 17 horas, servidor A. Eu não sei nem qual que é o servidor, qual que é o servidor do Global, o A, tem duas horas depois, né? E tem o servidor E, o que? Não sei se é China, não sei se é o CIA, enfim, beleza? Só para passar a informação aí para vocês. Temos o Caça ao Tesouro, quase acertei todos aqui, né? Ontem no vídeo de nossa atualização, o Recarregue Pechuin, o Desejo de Renascimento, que temos aí para pegar o Cosmo que você desejar, e eles, ó, estão dando então o Douro aqui como indicação, a Provação de Caçada, porque tem esse Cosmo aqui com o CIA também, enfim, e Etapa 27, como disse ontem, né? Que deveria ser a skin do Aldebo Divino e realmente acertei Aldebo Divino na medalha. E temos Antares, presente do Escorpião, achei que seria um evento novo, mas é o modo história do nosso amigão Kardia, que está com um banner bem bonito, eu gosto dessa gif dele aí, com a agulhinha dele. Então é isso, tá? Agora vamos começar aqui, dois detalhes. No mercado, né, temos algumas coisas interessantes para quem quiser gastar. Para começar, temos aí vários volumes de habilidade do Kardia, almas estelares lá para o texto do Renascimento, quer dizer, almas estelares é para aqui mesmo? Deixa eu ver aqui, é para a Roda da Infortuna, né? Para a Petwin, ué, a Roda da Infortuna não apareceu para mim não, ué? Vamos ver se vai aparecer de novo agora com o Renascimento aí. Essa aqui eu não curto tanto, né? Tem aí a possibilidade de você trocar a gema no jogo. Tem aqui do Caça ao Tesouro, para quem quiser fechar o Caça ao Tesouro, tá certo? Só que nós temos uma oferta aqui, ó, Ayakos, tá? Para quem quiser fechar o Ayakos, tá aqui, ó, Petwinzaço. Para variar, tem a de Undoleta, tá? Quem quiser gastar Undoleta, tem aí um volume de habilidade do Milo Divino, né? O Milo Divino é um personagem bem caro aí de upskill. Então fica aí com uma dica adicional. E lembrando também que temos aí a loja VIP, link na descrição, primeiro parágrafo, que é uma outra loja onde oferece pacote diferenciado, onde inclusive pode dar comissão para os criadores de conteúdo. Você pode selecionar lá, Nem Play, que vai me ajudar também, beleza? Então, além dos pacotes aqui, você dá uma olhada lá para ver se tem algum pacote interessante. Se tiver algum, dá uma colada lá, beleza? E aí, se escolheram o Nem, a GT dá uma moral aí para mim, beleza? Então é isso. Agora, a medalha do lutador, temos aqui o Aldeba Divino, como vocês podem ver. Aldeba Divino que provavelmente já está aqui. E provavelmente eu não pegarei. Aldeba Divino é um personagem muito bom, né? Então, com certeza é uma skin que vai fazer falta para mim, né, cara? E é uma skin bem bonita, diga-se de passagem. Ele vai dar PV, ó, 2 vezes PV. Isso aí é muito bom, já que ele é todo focado em PV, né, o Aldeba Divino. Então, é isso que eu tenho a dizer aí para vocês no momento. 200 diamantes de atualização dessa vez, né? Já que semana passada eles atualizaram. A bênção do Renascimento está aqui para você selecionar aí os cosmos. Se você achar mais interessante, beleza? Eu recomendo que você pegue o cosmos duplo speed, né? Que, de preferência, é mais difícil de pegar, como o Cell e tal. Ou você... É, seria isso. Só esses tipos de cosmos aí que dá para pegar o duplo speed, que eu recomendo. É isso, tá? Não tem muito o que dizer, não. Esse aqui é o de criar duplo speed? Nem sei se esse é o de criar duplo speed. Mas, enfim. E, às vezes, tem o de triplo ou sub-atributo, né? Mas, tá aqui, ó. Dois aqui. Então, bora lá. Aqui não teve nenhuma atualização aqui embaixo. Campeonato de Cavaleiros está tendo aqui? Não está tendo, beleza? Talvez isso aqui comece semana que vem, tá, galera? Então, agora nós vamos conferir o Festa do Castelo com os eventos da semana. Aproveita esse momento também para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se você compartilhar. Vocês estão ligados. Inclusive, hoje vai ter live de manhã. E, ontem, né? A CEMIG deu uma furada aí na live de noite. Mas, hoje de manhã vai ter live de tiros, né? Então, link na descrição do canal de lives para você me ver ao vivo dando tiro até pegar o card, tá? Na conta secundária, as 40 diárias. Eu vou postar também lá no canal de lives para quem quiser acompanhar a série das 40 diárias da conta secundária também. Fechou? E, hoje à noite, eu vou fazer live também, 9 da noite, jogando, testando o upskill aí do card da minha conta secundária, né? Jogando com ele tudo 1, jogando com ele 1, 1, sei lá, 5, 4. Vamos ver. Eu vou jogar com o card flop para ver como é que vai ser o upskill dele. Hoje, de 9 até umas 10 e 40 da noite, tá? Estarei aí também acompanhando a live do Jameel, que eu quero ver se card vai aparecer no Jameel. Beleza? Beleza? Então, é isso. Agora, vamos aqui. Ó, a aprovação da caçada, né? Já tá manjado já, né? Toda semana tem missões extras aí. Só você clicar aqui em cima que você vai conferir a missão. O caçou-tesoura, eu errei. Só o volume de habilidade, os demais eu acertei, né? Gema, livro. Aí, estou colocando dois cosmos aqui de dupla velocidade. Vocês podem ver aqui também. Aqui são os baús que nós podemos pegar algum tipo de armadura, mas vai vir peça aleatória. Se eu não me engano, isso aqui é peça aleatória, tá? E aqui é isso. Recompensas meio... Que a gente vai pegar muito, né? Aura do mundo dos mortos, né? Se a gente conseguir trocar esse item, pelo menos, que a gente não tem, a gente poderia jogar aqui para ganhar cosmos, né? Que são esses cosmos aqui, ó. Que é o cálice, o mundo inferior ou o flor do equinócio, né? Mas, tem que achar lugar aqui para conseguir. Vamos ver aqui onde que eu consigo pegar esse item. Vamos lá no mais. Ah, você paga diamante. Né? Se você paga diamante, você pode pegar esse item aqui. E aí, ao invés de você farmar no altar, você pode farmar aqui. Isso aqui é interessante para quem não tem um altar ainda, né? Mas, lembrando que o altar, dá para pedir amigo para te ajudar também. Lá da legião, dos grupos e tal. Pede alguém aí para te ajudar, que você já fecha o altar no máximo. Só alguém te levando, tá? O próximo evento aqui é o Antares, que é o modo história do card, tá certo? Você vai ganhar esse item. E esse item se troca aqui. E vai virar aí, né? Três fragmentos de Libra Azul, três gemas avançadas. E algum desses itens extras aí. A roda da infortuna, vamos rodar aqui as minhas três. Lembrando que você ganha a primeira de graça. A segunda, 20 diamantes. A terceira, 50 diamantes. E o resto é só peito um. Ah, não. Ó, Cosmo. Essa parada horrível aqui. E aí, a outra... Sei lá, o que vai ser? Talvez três gemas. Ou amizade. Vamos ver se vai ser três gemas ou amizade agora. Vamos ver até esse negócio aqui. Isso aqui é bom. Quer dizer... É menos ruim. A oito é mais raro. O treinamento do card, né? Até terça-feira, pra você completar ele. Na troca limitada. Aqui, você vai pegar o item do caça-tesouro. Vamos pegar o item do caça-tesouro aqui. Temos essa poeirinha aqui. Top das Galáxias. Temos o baú do XMM flopadíssimo. Isso aqui eu não recomendo, né? Porque tem 10% apenas de chance. Divino classe I. O S, né? Temos aí... Esse aqui que é da hora. Mas eu vou dar as 40 diárias, ó. Pegando aqui também. Temos o livrão aí. Que eu tô pensando se eu pego esses livros. Por causa da Sasha, né? E investir no card. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer aí até domingo. Isso daqui dá pra você trocar pra criar costas. Se você tiver muita gema sobrando. É uma opção também. E é isso, galera. Vamos continuar aqui. Temos missão... Isso aqui é a restituição de medalha. Pra quem pegar a medalha aí na primeira semana. Do... Temos aí a restituição de invocação dele. A partir das 10 da manhã, tá? Antes das 10 você tá flopando esse evento. Senão vai conseguir o card. O card não existe no jogo até 10 da manhã. Restituição de cupons. Pra quem gastar cupons aí essa semana. Missões extras. E é isso que nós temos de evento. Então, pra fechar o vídeo. Eu vou usar aqui o meu Cato São Tesouro. Vamos ver se vai da boa ou não, beleza? E aguardo vocês em torno de 9 até umas 10 e meia. Hoje, tanto de manhã. É 9 a 10 e meia da manhã. E 9 da noite até umas 10 e meia. A noite. É! Buguei aqui, né? 9 a 10 e meia. Tanto de manhã quanto à noite, tá? Duas lives hoje em CDZ. Rapidinho. Só que aí de manhã vai ser mais pra fazer os eventos. E à noite pra gente jogar um PVP de ameal. Beleza? Então, link na descrição do canal de lives. E bora! Vamos ver se vai dar boa aqui, ó. Por enquanto, deu... Nada de interessante. Nada de interessante. Segunda rodada. Nada de interessante. Terceira rodada. Anda! Triste! Triste! Por enquanto, nada de interessante, cara! Que flopagem foi essa? Aí... É... Eu pulei a primeira vez, mas... Foi flop, né? Como vocês podem ver, eu não consegui nenhum item CSS. Parabéns! A gente encerra o vídeo com esse excelente drop desse evento. E galera, o Kakta aqui também, ele postou a primeira pista da próxima unidade que vem aí. Quem que pode ser? Então, é aquela mesma mensagem da Sasha, né? Que apareceu anteriormente pra gente. E vocês vão conferir uma voz. Vamos ver se alguém consegue identificar quem será essa voz. E pronto, esse aí é o spoiler que nós temos no próximo personagem. Então, a gente vê que a Sasha, que foi da primeira vez, não vai ser ela, provavelmente, né? Mas tá com o design dela ainda. A gente vê que vai ser uma voz masculina. Porém, tá em japonês, né? E eu não vejo o anime em japonês. Mas pra quem vê em japonês, talvez consiga identificar aí. De qualquer forma, comenta aí quem que você acha que vai ser. Ou se já vazou, comenta aí também, beleza? Então, esse aí é o spoiler do próximo personagem. Então é isso, galera. Que vejo vocês daqui a pouco ou no vídeo hoje da noite de invocações, tá? Vai sair aí as invocações pra quem não conseguir ver ao vivo. E até o próximo vídeo. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.